Existe um grande escritor britânico chamado C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia. Depois ele se torna um cristão e ele faz um livro interessante, ele faz grandes livros teológicos, mas um é bem curioso, que é assim, Cartas de um Demônio para um Jovem Aprendiz. Basicamente o livro é, o demônio manda no LinkedIn um anúncio de propaganda para saber se alguém quer fazer uma imersão com ele, de saber como destruir a humanidade. O objetivo é que você, ao ler essas cartas, você entenda a estratégia e inverta na sua vida. E a 15ª carta, o demônio chega para o Jovem Aprendiz e faz, querido aprendiz, para destruir a humanidade, eu quero que você se concentre nessa estratégia. Nunca deixe o ser humano aqui e agora, no presente. Mas por que, mestre? Porque só se ama hoje, só se perdoa hoje, só se é feliz hoje, só se abraça hoje, só se consola hoje, só se faz tudo hoje, só se realiza hoje. Portanto, eu quero que você faça tudo para deixar a humanidade presa no passado ou no futuro. No passado tem mágoa, ressentimento, acusações. Mas, pensando bem, eu quero que você não deixe nem no passado, porque no passado ainda tem uma coisa boa que eu não quero que a humanidade acesse. O que é, mestre? A gratidão. Então, deixe a humanidade presa no futuro, porque no futuro não tem absolutamente nada. É um grande vazio de ansiedade. E vivemos assim, a próxima série, a próxima temporada, a próxima balada, a próxima cachaça, a próxima viagem, o próximo outlet, o próximo carro, a próxima roupa, o próximo fast fashion, o próximo stories, o próximo TikTok. Feed infinito da ansiedade de nada realizar. Desejamos, mas não queremos estar aqui e agora para concretizar. Porque significa se enxergar, significa se perceber, significa se amar sendo como você é. Significa olhar para dentro de você sem mais culpa e acusação. Significa ter, finalmente, um olhar compassivo. E óbvio que nesse lugar tem um hiato. Porque quando você resolve fazer uma modificação de você, você vai entrar numa crise. Toda vez que você começa a mudar, você entra em crise. Você entra em crise com quem está perto. Porque se você quiser elevar seu nível de consciência, vocês sabem do que eu estou falando, toda vez que você leva seu nível de consciência, você perde pertencimento no grupo que você está. Você vira o estranho, o exótico. Você começa a perceber que não dá mais para andar com aquela galera de antes, porque o nível de compreensão mudou. E isso gera uma dor. E muita gente prefere não avançar, porque não querem perder o contato com aquelas pessoas. Muitas pessoas voltam a beber, não porque não conseguem resistir ao álcool, mas porque não querem perder os amigos de cachaça. Para nós é um pouco disso. Eu não quero perder essas pessoas que estão perto de mim, então prefiro não evoluir para não subir o nível de consciência e perder pertencimento. basicamente o que a gente está fazendo aqui em um evento como esse é vir para aqui com um monte de gente que está fazendo a mesma busca e olhar um pouco e dizer, a gente não é doido não, né? É para subir mesmo, né? Não é para ficar no raso não, né? Não é shalom não, né? Subir. Consciência. Mas gera uma dor. E você tem que entender que você vai gerar uma crise. Por quê? E aí vamos para um conceito de crise que é muito interessante, que diz o seguinte, que é um conceito de Gramsci, ele faz o seguinte, nós temos uma crise quando um modelo antigo, insepulto, já não dirige mais os vivos, mas o novo não se explicitou e por isso ele não está qualificado para orientar o presente. Gostaram, eu imitei Cortelão, te citei bem bonito para parecer que eu sou inteligente. Basicamente ele está dizendo, nós temos uma crise quando? Em que condições uma crise se dá? Quando o modelo antigo não funciona? Mais. Se esgotou. Mas o modelo novo não está pronto para substituir. Então, o que tinha não dá conta e o novo não está pronto. Eu fico num hiato, num hiato psíquico, numa dor, num momento de vazio. Que é o que a gente sente naquele momento, mutação, de transformação, esse vazio. E você tem que suportar, porque é o seu deserto. Que é incontornável. Mas também não é lugar para morar, é para você passar. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos lá.